Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Registo com agrado esta preocupação partilhada com este tema fundamental do bem-estar emocional e da saúde mental nas escolas. Sabemos que foi uma das principais consequências também da pandemia e sabemos, como a Sra. Deputada Carla Castro disse, que é muitas vezes aí que estão as principais barreiras no acesso à aprendizagem e no acesso ao currículo. Pergunta-me por medidas concretas, portanto, para além de medidas que já tínhamos em curso, por exemplo, o apoio tutorial específico que foi desenvolvido a partir de 2017 é muito concentrado no desenvolvimento de competências sociais e emocionais dos alunos. O reforço dos psicólogos nas escolas que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos permite-nos hoje até ter o reconhecimento da ordem dos psicólogos portugueses de termos o dobro dos psicólogos face àquilo que existia. Estamos a desenvolver também, como é do conhecimento, entrou já no segundo ano um amplo programa centrado no desenvolvimento de competências sociais e emocionais, o programa Ubuntu, que está nas escolas. Temos os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário que alocaram às escolas 1.238 técnicos nestes dois anos e que permitem também este tipo de iniciativas. Recordo que destes 1.238 técnicos praticamente metade são psicólogos, mas temos outros técnicos que também contribuem indiretamente para este bem-estar. Por exemplo, todo o esforço que temos com artistas residentes nas escolas que estão a implementar o Plano Nacional das Artes e que fazem das escolas um espaço saudável, um espaço de harmonia, um espaço de bem-estar. Na sequência da monitorização do bem-estar emocional em comunidade escolar, em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian e sete universidades, adotámos um conjunto de atividades para a promoção do bem-estar emocional. Está já a decorrer a formação de formadores nesta matéria. E sim, estamos articulados com o Ministério da Saúde, todo o Programa para a Saúde Mental envolve uma interação com aquilo que se passa nas escolas. Muito obrigado.